um minuto aqui na região do mansão do aeroporto em abaité olha aí aqui tem um sistema de barraginhas aqui é completo tem barraginha lá em cima aí pra todos os lados aí tem barraginha e aqui essa aqui com capacidade muito boa olha aí a altura da saída da água dois metros de altura ali e enche essa bacia aí toda e olha aí e aí para baixo tá cheio de barraginhas também um sistema que é o sistema completo de captação de água